A presidenta Dilma Rousseff está em Roma, na Itália, para acompanhar a missa que marca o início do pontificado do Papa Francisco. Hoje o dia foi de compromissos com o presidente italiano, Giorgio Napolitano, e com o diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, José Graziano da Silva. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com José Graziano, diretor da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que tem sede em Roma. Durante a reunião, foi destacado o papel do governo brasileiro para erradicar a extrema pobreza no país. O Brasil tem uma tecnologia de combate à pobreza extrema. A nossa tecnologia brasileira é baseada em prover renda mínima para pessoas e para as famílias não terem de se submeter a essa tragédia que é a fome. Nesta terça-feira, a questão da fome pode ser tratada pela presidenta brasileira após a missa inaugural do pontificado do Papa Francisco, quando ele for receber os cumprimentos de chefes de Estado. Acho que um Papa preocupado com a questão dos pobres no mundo, ele tem um papel especial. E eu acho que ele cumpre aí, vamos dizer assim, os princípios básicos que inspiraram o cristianismo e inspiraram Cristo. Na noite desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff ainda se reuniu com o presidente da Itália, Giorgio Napolitano, no Palácio Quirinal.